Oi pessoal! Oi gente! Oi pessoal! Oi galera! Pessoal, hoje a gente veio aqui no... Beto Carreiro! E a gente vai mostrar tudo pra vocês, como é que vai ser a aventura da Dodora aqui e tudo que vai acontecer, hein gente? Já deixem o like aí e se inscrevam no canal, vamos lá! Eu nasci pra ser o segredinho E você nasceu pra ser meu chicletinho E olha só quem tá chegando, Beto Carreiro, gente! Pegamos um carrinho duplo, olha aí! Tá confortável aí, meninas? Sim! Tá curtindo? Não? Tá confortável sim! Olha a carinha dela, gente! Olha, protegidas do sol! E não vão cansar pra caminhar, né? É, agora sim, dá pra caminhar por todo esse parque aqui, ó! Estamos começando aqui a caminhada e elas vão ficar curtindo, né? Tchau, tchau! E agora a Isa tá querendo ir nessa montanha-russa do Tigor Mas e as meninas aqui, ó? As meninas não! A Isadora! Você quer ir na montanha-russa, Isadora? Isadora não gosta! Então a Isadora vai ficar com a mamãe? Vai, né? Porque o que acontece na montanha-russa? É muito rápida? É muito rápida! Fala direitinho, filha! Com a boquinha lá embaixo é muito rápido! A Isadora tem muito medo da montanha-russa, né, Dora? Sim! Vai ficar com a mamãe, né? Tá bom! A gente vai saber onde? No carro-céu, eu e a Dodora! Vamos? E a Manna vai no Tigor, né? Na montanha-russa! Ai, olha só como estamos pertinho! Enquanto a gente vai aqui, eu e a Dodora, ou a gente pode esperar aí todo mundo junto, né? A Manna vai nesse! Tamo aqui no Tigor do Beto Carreiro! Ai, meu Deus, que louco! Tá tudo bem, Isadora? Segura! Ai, meu Deus! Ai, segura, Isadora! Aí, tudo bem? Aê! Gente, chegamos aqui no carro-céu, papai e Isabela foram lá no Tigor e a gente vai se divertir aqui, Dora! Você gostou do teu cavalinho? Sim! Então, eu vou sentar aqui, a Dodora... Ah, deixa eu mostrar, gente, eu vou ficar aqui, ó! Sentadinha, cuidando da Dodora, né? Dá tchau pro pessoal! Dá tchau pro pessoal! E começou a rodar aqui o carro-céu, Dodora tá se divertindo! Olha como a gente tá autônomas, né, Dora? A gente tá no segundo andar do carro-céu, pessoal, ó! Dá pra ver tudo aqui! Olha lá onde é que tá a Manna e o papai! Dá pra ver aqui a praça também, que a Dodora já olhou, né? É divertido, Dora! A Dora tá entretida dando tchau pro pessoal lá embaixo! Ó, e é bem devagarinho, bem calminho! É uma delícia, Dora! Olha lá, gente! Vocês viram que o Dey e a Isa tão por aqui? Será que eles vão passar aqui perto? Olha ali! Eu vi o Dey, gente! Deu pro papai, Dora! Será que vai passar aqui perto? Ó, vai passar aqui perto! Olha! E a Isa tá pra dentro! Você viu que eles tão aqui, Dora? Mas cadê eles? Eles tão lá no carrinho! Mas cadê a Manna? A Manna tá no carrinho junto com o papai, que o papai é grandão, daí deu pra ver o papai, né? Mas ela tava do ladinho! Mas eu não vi a Manna! Você não viu? Daqui a pouco você vê! Fica de olho! Eu quero ver! Mas você não quer lá ver! Não quer, né? Só quer ver, né? Isso aí! E aí, gente! Como é que foi? Foi bem emocionante, né? Na primeira vez, foi mais tranquilo e eu fui de olho aberto! Vocês já foram duas vezes! Aproveitou! Foi duas vezes! Não acredito! Muito mais emocionante! Porque apareceu que o brinquedo virou mais! E daí eu mais medo, mas eu continuo aí de olho aberto! É! Na segunda a gente conseguiu gravar um pedacinho! Só que o papai é muito grande, daí a gente só viu, acho que você! Só tapando ali o todo mundo do meu! Não sei! Se alguém conseguiu ver a Isabela também, comenta aí Isa, tá bom? Vamos brincar mais? Vamos! Pessoal, e olha aqui o que as meninas pegaram! O que é isso aí? O que é isso, Dora? Um fronze de maçã verde, o nosso, né? E o da Isa? E o seu, filha? O meu é o rosa! Qual sabor? Framboesa, eu acho! Framboesa! E é gostoso esse negócio aí? Sim! Estão curtindo? É uma delícia! Diz que o dente fica verde, hein? Vamos ver! Quero ver o dente da Dora! Dá um sorriso, filha! Meu Deus! Quero ver! O da Isa ainda não tá verde, não! Rosa! Tem rosa! É que o da Isa é rosa! E o da Dora? Olha o da Dora, gente! O da Dora tá verde, já! Bota aqui pro pessoal o dentinho de novo! Mostra o dentão! Olha lá, gente! Vamos provar esse? Eu vou provar o verde! Que delícia! É bom? Eu vou provar a rosa! A Dora quer provar o rosa! Ó! A Dora provou o rosa? Sim! Qual que você gostou mais? O verde ou o rosa? Desse aqui, rosa! Do rosa, gente! E a Isa gostou mais de qual? Eu não sei! Os dois são bons! Esse aqui é mais fraquinho! É, mas eu gostei mais do... Gosto desse! O rosa venceu! E você? Já eu achei o verde mais forte, Mas eu também gostei muito do rosa, gente! Olha! O rosa é o preferido! Ei! Viva o rosa! Sim! Olha só! Quem que a Dora encontrou? Quem que é essa, Dora? Bela! É a Bela! Oi, Bela! Tudo bem? E a boca da Isadora! Ah, elas estão tudo com a boca manchada! A da Isadora está verde! Meu Deus! A da Bela está amarela? Ó! A amarelinha! A da Isadora está vermelha? Olha! Essa daqui não mancha, gente! Quem não quiser manchar muito a boca, Pega esse! Que a gente acabou de descobrir que é de morango! Deixa eu mostrar o Thiago aqui! Oi, Thiago! O pai da Bela! Ó! E esse é de morango, gente! A gente achou que era de framboesa! Morango, maracujá e maçã verde! E o que mais tem aqui? Não, não é limão! Isso aqui é limão! Gente, aqui é limão mesmo! Me venderam como maçã verde! E olha quem está aqui! O Luca também! Ele está querendo o dele! Está querendo o dele! E agora vamos passear mais! Pessoal, e agora a gente vai andar de trem, gente! E olha aqui, as meninas já sentaram aqui! Estão prontas? Estamos! Até a pote está pronta aqui! Até a pote está pronta, hein, gente! Vamos dar um passeio de trem! Dodora, você já andou nesse trem alguma vez? Nunca andou, né? É? Bem devagarinho! É, bem devagarinho, filha! Você vai gostar do passeio! Vai ser bem tranquilinho! Pessoal, e a gente está aqui, ó! A Dodora está vendo os peixinhos ali, né? Está cheio de peixinhos do lago! Está gostando, Dodora? É legal, Dodora! É devagarinho, né? Dodora não quer que seja muito rápido! Olha, o Gabriel! Olha a gente! Olha a gente! Nós vamos entrar na boca da cobra! Olha a boca da cobra! Olha o Gabriel! Olha a boca da cobra! Olha a boca da cobra! E olha quem está aqui com a companhia com a gente! Laurinho! E é o salvagem da cobra! Olha a boca da cobra! Está ali, olha. Olha só, gente. Vocês estão vendo os dinossauros aqui? Olha. Olha que legal. Olha lá. Pronto. Tchau, dinossauro. Pronto. Olha a água caindo. Tchau, dinossauro. Olha, ele comendo uma plantinha. Viu? Tchau. Olha lá. A saída ali. Aê. Gostou do dinossauro? Gostou do dinossauro? Vai, sinceramente. Pessoal, a gente vai entrar aqui agora para tirar a foto ali, olha. Com os pinguins. Com os pinguins. Vamos lá? Vamos lá, Dodora? Vem lá. A Dodora quer ir no colo, olha. Olha só que legal, gente. E os pinguins todos aqui. Olá. Tudo bem? Vamos tirar uma foto agora? Vamos lá. Tchau, pinguins. E aí, meninas, gostaram de tirar foto? Olha, ficou bem legal a nossa fotinho, ó, gente. Você gostou, Dodora? Olha a cara dela, gente. Olha a cara dela, gente. Ela está olhando super atenta lá. Uhum. Gostou, filha? Gostou, Dodora? A Dodora está mais atenta, né? Gente, o que aconteceu? Olha o tamanho da perna da Isadora. Isabela, cadê você, Isabela? A Isabela está aqui, mas é Isadora. Olha o tamanho. É a Laura. E daqui a pouco a Helena. E daqui a pouco a Helena. Mas e a Isadora, cadê? Cadê a Isadora? Cadê a Isadora? Cadê a Isadora, Dê? Cadê a Isadora, gente? Olha a Isadora que está empurrando o carrinho. Você está cuidando das suas nenéns? Você está cuidando das nenéns, Zorinha? Ela quis assumir o controle aqui, gente. Assumiu, assumiu. Tem que deixar ela aqui. É ela que está empurrando. A Dodora está forte. Olha lá, Dodorinha. Olha lá. Vai lá, Dora. Empurra. Olha lá, olha. Olha lá, olha. Pessoal, a gente está aqui agora no Rebuliço, gente. E quem está preparada para ir? Eu! A Isadora vai do meu lado. A Isadora vai do teu lado? Olha ali para o pessoal. Você não quer ir? Não quer. Então vai. É brincadeira. A mamãe só veio gravar, papai. Só veio gravar, papai e a mamãe. Mas quem vai aqui, olha, são as meninas. Estão prontas aqui, hein? Então vamos esperar a vez aqui. Daqui a pouco vamos lá. E agora, Isabel, Laurinha e Helena estão se preparando para ir no grande Rebuliço, gente. A Dodora não quis ir, mas eles vão aproveitar. Pessoal, agora é a hora do barco Viking. Olha aqui, galera. Estão prontos? Vamos lá, hein, gente? E, tudo bem, gente? E aí, tudo bem, Isadora? Tipo, quem está com frio na barriga? Quem está com frio na barriga? Quem está com frio na barriga? Porque está apaixonado. Quem está com frio na barriga? Porque está apaixonado? Uhul! Olha lá o barco Viking. Uhul! Pessoal, a gente chegou num lugar aqui Que a Dodora pediu o colo Olha o que tem aqui, gente É um tubarãozinho, né, Dodora? Mas não precisa ter medo É de mentirinha, né? Viu? Faz carinho nele Pronto, ó, viu? A boconinha dele é de pedra Gostou? Gostou? Viu? Carinho no tubarão Olha a língua dele, ó Que lingão, né? Olha o quechão dele Olha a mão dele Olha a mão dele aqui, gente Parece da tua altura Vocês acham que é da altura da mão da Dodora? Ela gostou, pessoal Ela gostou, gente Vamos ver um pouco os tubarão aqui Tá bom? Bate, bate aqui, gente Pessoal, e a gente tá agora aqui esperando o show dos Trolls E olha a galera toda reunida aqui, ó Olha todo mundo aqui esperando Tô Olha a lada Olha Ela está ansiosa Já está com a amiguinha aqui Já está com a pop O show é dos trolls E ela está super empolgada E eu também E toda essa galera aqui Está todo mundo esperando Meu Deus, olha lá Está empolgadíssimo Vai estar animado o negócio aqui Olha que pertinho do Pãozinho está Olha que pertinho, gente Aqui a visão é privilegiada Olha o tanto de gente Está aqui já sentado tudo Olha a Dodora Dançando aqui Bem doidinha Ela está no embalo Está tocando a musiquinha aqui E ela está Olha, olha O dia inteiro brincando aqui Mas ainda assim Está com energia O dia inteiro Vamos lá Olá, sejam bem-vindos! Bem-vindos! Meu nome é Claudia Trouble E eu vou apresentar pra vocês o Mega Show do ano No ritmo de Trolls! Trolls, você conseguiu Mas vocês deveriam usar um pouco mais de brilho Sim! Vamos cantar! Boa, galera! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Olha que lindos fogos! Que lindo! Que lindo! pessoal e acabou acabou o show e olha aqui ó olha só a gente ela curtiu demais o show fora só terminou ela de novo de novo e agora não deu cinco minutinhos capotou gente não deu tempo de sair do parque mas hoje ela aproveitou o dia inteiro e nem dormiu só curtindo é pessoal se vocês gostaram do vídeo deixa o like aí se inscreve no canal e até o próximo vídeo né até gente beijão beijo pessoal tchau